Olá pessoal, tá tudo bem com vocês? Eu cá estou ótimo, daqui mais a kk para serem bem vindos à próxima parte do nosso que vamos jogar The Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Max. No nosso último episódio nós ficámos aqui em Disney Town e completámos a nossa parte da história onde a Aqua teve que fazer vôleibol com fruta. E ainda pergunto-me porque desperdiçar fruta de boa qualidade para ser lançada daquela forma. Era suposto fazermos uma pequena visita rápida aqui para buscar mais items e tal, mas houve um problema nas gravações e perdi todo o material que havia aí e decidi avançar com o resto da história. Conseguimos aí, durante esse tempo consegui apanhar o que restava lá, mas vocês já viram como é que é a Disney Town. Tínhamos que ir pela zona dos gotos e atravessar aquelas mãos gigantescas, aquelas engrenagens gigantes, a zona pinball do pit. E aí conseguíamos alguns comandos novos, incluindo o Aerial Slam e a Break Time, que não serve para nada. Portanto, já acabámos tudo por aqui, vamos para o nosso próximo mundo que é Olympus Kallassian. E apenas pergunta o que será que estes gajos vão ter na manga para a Aqua. E aí não estejamos bem. Não estamos bem! Seja bem a gente, caros fritos! Eu vou me cuidar! É isso! Não me peguei! Não me peguei! Tu armas que és forte, Phil, mas... Fugiste. Tu... Simplesmente fugiste. Esquece. Enfim... Vamos lá contar então... DERROTA TODOS OS UNVERSED Estão a ver que isto aqui não serve absolutamente para nada Bem pelo menos Ice Barrage pode ser no duplo aqui para derrubar tudo o que precisava Cuidado Cuidado Neste 2 próximos Ice Barrage Aaaaah Amados Pensei que iam ter 3 sets Teria sido uma sortocarada E pronto, Twisted Hours, este combate contra os Unverses foi fácil como tudo. Mas o Hercules aqui ajudou-nos até um bom bocado. Oi, esses Wackos quase fizeram euros. Bem, talvez se você não tivesse tentado mostrar-lhe. Quem me perguntar, filho? Você vai entender mais quando você está jogando. E mais forte. Mais forte para ser um herói. Você acha que ser forte é o mesmo que ser um herói? Claro, principalmente. Olha como forte Terra é, e ele é o campeão. Terra? Então, Suga Cakes, você tem algum planos para mais tarde? Você sabe, eu trai alguns heróis em meu tempo. Talvez eu possa recitar sua pequena poeta epica. Você realmente conhece Terra? Claro que eu conheço. Ele é o herói local que todos vão jogar gaga para. Oh, agora eu entendo. Você é um dos seus fãs. Em todo lugar que eu vou, é Terra isso, Terra queira, mais como Terra do. Oh, não. Você vê, eu só quero acompanhar ele. Sim, diga-me sobre isso, irmã. Você e o resto de Grease. A criança chega de fora de nada, vai e ganha os primeiros jogos que você ever enters, desculpa a toda a cidade, e depois o Nudnik vem e desaparece. Todo mundo diz que Terra é o verdadeiro, um herói verdadeiro. Eu não posso esperar até que eu estou tão forte. Certo. Ele é tão forte, ele se tornou a lastimilu e enfrentá-se a rave-se. Vamos, Fil, seja bem legal. Então você está dizendo que ele não está aqui? Uau, não tão rápido. Ele pode não estar aqui agora, mas você nunca sabe. Ele pode sempre decidir que ele vai aparecer para o jogo. Ah, Fil, meu Deus, irmã. Por favor, siga-me para os jogos. E se você for entrar, há sempre uma chance que você puder entrar em uma. Eu tenho uma ideia, eu vou te assinar mesmo. E se você precisar de um treinador, eu estaria mais do que feliz de deixar você através das ruas. Mas, Fil, eu tive que praticamente pedir a você para concordar para eu me treinar. Ah, Fil, meu Deus, irmã. É realmente, é realmente o melhor diângulo, melhor diângulo, pai. A sério, Fil, tu és um mulherengo. Não acredito nisto. Oh, Hércules foi obrigado até a pedir que o treinasses com a Aqua. Ah, não sei o quê. Ah, tá bom, tá bom. Eu treino, tá à vontade. É verdade que... Que... Que o Hércules e a Aqua têm atributos diferentes. Que diz respeito aos tipos de força e tal, mas, de resto... Ah, boa, Kira. Vai-me ser útil. Pode-me vir a dar jeito. Ok, não tenho nada aqui e... Fire Strike. Deixa cá ver se... Ok, já posso tirar... Thunder e Ice Barrage. Ok. Boa, Lucky Strike Ability já é minha. Opa, vamos lá buscar aqui... Não, Fire Strike, pode ser. Como menos dá-me... Vai-me dar alguma coisa. Ah, fim... Não dá aqui, não dá aqui. Kira. E... Mind Square. Última coisa. Para aqui... Raging Storm até seria ótimo, mas... Ah... É melhor ter um bocadinho mais de calma que... Isto pode ser... Isto até poderá ser mais perigoso do que se aparenta. Hum... Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã. Vamos só buscar aqui... Hum... 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 Não posso buscar aquilo... Ah, pode ser Sleep. Às vezes o Command Sleep pode ser-nos extremamente útil quando tivermos que arrumar com vários inimigos ao mesmo tempo e estamos cansados e precisamos que eles fiquem parados durante um tempinho. Vamos lá abrir. A primeira caixa que é o mapa. Do resto não tenho nada. Posso recuperar um bocado de vida. Aqui os primeiros troféus das antigas copas que seria ótimo. Mas, pronta? Vamos lá começar. Estou em pulgas, pai. Agora que eu tenho uma pessoa sempre mais forte, derrota os oponentes no tempo limite. Ou seja, tenho que luta-los a todos em... Meu Deus! aha vamo Muito bem, vejo para o próximo, que é... Cuininhos. Nada mal. Próxima ronda, vá. Próxima ronda, ronda 6. Vamos lá! Pegue isso! Arruma-se com este primeiro, vamos agora para... Este mercego já sonhou. E pronto. Aqui. Vamos lá! Hale-se! Uau! Que ênseza! Se tiveres os comandos certos, podes arrumar com estas rondas num piscar de olhos. Hale-se! 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 Acumate-se! Hale-se! Vá! Estilo! Hale-se! Hale-se! E pronto. Quantoas rondas é que são mais? Já vamos para a 9ª ronda! 1 hit kill 1 hit kill E ronda 10 Não gostaram De todas as minhas vitórias seguidas E vão agora lixar-me na última ronda É preciso ser azar Eu vou ter que fazer tudo outra vez Não Estava tudo a ser tão bem O que é que eu tinha que É que aquelas coisas Apareceram logo assim de súbito Tá bom Bem vamos lá para Quem faz uma vez faz duas Como se costuma dizer Temos ali mais uma Mind Square Como pode ser outra Ip 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 E agora que eu tenho esta Blade Charge, pode ser-me extremamente útil. Aproveitem todas as armas que estiverem à vossa disposição. Os vossos Comments podem ser extremamente úteis se tiverem algum problema no futuro. Eu podia estar a arrumar aqui com aquelas Comments de 2 slots, mas... Não é assim que se vence um combate, a sério. Tens que pensar muito com a cabeça. Principalmente agora que estamos a jogar no modo crítico, mas enfim. E pronto. Nona Ronda. São os sapatinhos, exatamente. Vamos buscar aqui só a minha Mind Square, para arrumar os pontos de uma vez. E agora aqui vamos para o complicado. Aquele que nos lixou na última... Ok. Vamos lá. Vamos lá! Meteor shower. Isso vai nos ser muito bom. E pronto! E um enro, dez rondas, completado. Ui! Onde é que a perder esta face? Terra? Por que... eu não entendo. Você diz que há outro jogo depois da final? Uh-oh. Eu acho que você não conseguiu a memória. Oh, Phil! Você pode dizer a ela as regras? Ok. É assim que é. Os jogos são divididos em dois blocos. Você tem o seu East, você tem o seu West. Os vencedores de cada bloco face-off em um campeão de campeão. Agora, você está competindo no East, e nós não temos ideia sobre o outro lado. Por tudo que sabemos, seu garoto Terra poderia ser cruzado no West. Então eu não deveria estar lutando campeões aqui. Eu deveria estar lá, procurando ele. Não, você, uh, não pode. Isso não é permitido. Atletas são expressamente desculpados de assistir os campeões na outra parte. Ele só fez isso? Como eu sei? Ok, ok. Olha, você só tem que ficar e lutar com esse campeão. Os dois atletas que eu entrou para a falta antes de chegar até a cima. Dê um cara um desculpado. Eu tenho uma reputação. Ei, faz isso para nós também? Ok, então. Eu vou terminar o que eu comecei. Você vai? Oh, oh, os guardas estão rindo no mim hoje. Estarão esperando para você no vestibule. Dê-me quando você está pronto para ir. Um campeão entre Zack e Aqua? Isso eu não posso perder. Ex-nay na forma de acertar. Você foi treinado para completar. Oh, é verdade. Bom, boa sorte, pessoal. Eu vejo vocês em volta. Ok, Zack Fair contra Aqua. Ele tinha algum tipo de magia, ou algo, que me fez louco. Me deu um poder estranho, que me tornou contra Terra. Mas você sabe o que? Terra me liberou. E ele não precisava da escuridão para fazer isso. Eu não tinha ideia. Bem, isso é suficiente com o drama. Eu acho que eu te vejo no ring, hein? Terra. Bem, pelo menos está-lhe a contar a verdade. Que o Terra realmente lutou contra o Zack para libertá-lo da escuridão. Mas também, oh Zack, uma perguntinha. Tu não eras capaz de... De conversar sem estar sempre a fazer esse exercício? Sei que é bom para fletir assim as pernas. É bom para... Para manter... As pernas assim... Prontas para qualquer problema, mas... Ah... Não... Talvez se encontrav aqui... Já, vou... Não, é Mind Shield, é Mind Square neste caso. A Eurora não vai me servir para nada. A Ranging Sword também não. A Mind Square é a melhor opção que eu tenho agora. Portanto... Shield, eu estou pronto. Vamos fazer então esta ronda e depois acho que podemos parar por aqui. Ou se perdermos, paramos e fazemos essa ronda no próximo combate. Eu prometo que Terra lhe enfrentarei. Fair e Square. A amizade entre os garotos... Parece que me faz jealous. Vamos lutar! Ok... Aqua contra Zack Fair. Eu ainda pergunto... Ainda há uma questão... Onde é que está o Zack durante... Onde é que está o Zack durante este tempo todo? Durante o Kingdom Hearts 1, 2 e 3? É isso ainda... Vamos ver... É isso ainda... É isso. Olha aí... É isso. É isso. Oh, eu havia oальные Ache-a Ah, esse malandro conseguiu escapar a Meucam Deminada Achei Vamo lá, vamo lá. Um, dois e... Aerial Slam for the win, baby! Lamento, Zack, mas quem vence aqui sou eu. Ah, eu perdi! Eu tenho um caminho para ir se eu vou ser um herói. Realmente, é você? Aqui eu pensei que ia entrar para ver qual o cabelo era na próxima. E... Holy Hydras, é só uma garota, uma garota, uma garota, uma garota... Hades! Eu me desculpe, é isso um mosquito? Onde eu coloquei aquele cabelo? Mosquito? Então você é Hades. Você usa Zack e tenta tirar Terra para a escuridão. Então... Eu acho que você está acostumado com o cabelo de cabelo? Terra é meu amigo. E eu ouvi que ele triunfou sobre a escuridão. Ele não é cabelo de cabelo. É engraçado, sabe? Porque eu ouviu diferente. Você vê, foi Chickenheart que me perguntou um pouco, shall we dizer, de uma instrução de usar a escuridão na primeira vez. Nunca! E ele estava tão perto de fazer isso, quando o sap foi e ficou frio! Agora, se isso não é cobrado, eu não sei o que é. Mas você, meu pequeno nerd, não pode vir aqui e demonstrar um verdadeiro coragem para a equipe de campeão? A escuridão não me interessa. Bem, isso foi rude. Não, não, obrigado. A sua escuridão pode ter suficiado. Afortunadamente, eu ainda tenho que destruir-te. As regras dizem que você me enfrenta depois. E eu tenho um monte de escuridão com o seu nome nela. Volte aqui, Hades! Por favor! Mano, se só eu estivesse contra ele. Aqua! Você tem que me avengar e Terra. Eu vou. Sim. Isto não vai ficar assim. Vamos acabar então o nosso episódio aqui. E na próxima parte, vamos enfrentar o Hades. Está bem? Daqui, Miles HK, então despede-se. Eu vejo-vos na próxima parte que nós vamos jogar de Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Deixa eu ir pessoal.